Eeg, eeg, cadê seu celular, viu? Pega seu telefone, grava isso daqui, cuzão, grava isso daqui E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho E eu tô gravando, você pagando o bocadinho E eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bocadinho Eu tô gravando, você pagando o bocadinho